Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série O Herói Lendário, galera, estamos aqui em busca do nosso escudo espelhado E de também colocar brilho na nossa espada pra ele poder repelir o mal da face da terra, galera E vocês que curtem a nossa série do Herói Lendário, apoiem muito, galera Deixem aí aquele like e deixem aí um comentário, galera, de incentivo Vamos chegar aí, sei lá, muito comentário aqui Eu quero esse vídeo que seja o mais comentado da série Escrevam o que vocês têm achado dessa nossa série O que vocês acham aqui do link, que a gente colocou o nome dele de Venom E do nosso Herói Lendário Escrevam aí alguma coisa nos comentários, que é sempre bom ler o que vocês acham E não se esqueçam de deixar aquele like, galera Vamos continuar aqui a nossa aventura Vamos pegar a Madeline Cheguei, Madeline, já fez o suficiente Já fez o suficiente por aqui Não, para de voar Obrigado Aqui tem uma porta com chave e aqui tem uma porta sem Vamos buscar então a chave da porta aqui Eu acho Essa dungeon é grande, né, galera A gente jogou meia hora quase no vídeo anterior E estamos aqui ainda Tá Eu vou deixar a Madeline aqui, galera Eu tenho receio dela Caraca Eu não tô vendo o que eu posso fazer aqui Eita Ah Esse bicho vai paralisar a gente, galera Vai deixar a gente estunado Ó Aí a gente fica paralisado, ele vai e ataca Não tem como se defender Beleza Ó, ó Vai ficar assustando a gente, ó Ih, caraca Ih, caraca Me solta Chato, mano Tá, em todas as portas dessa Vai ter esse bicho que muda na nossa cacunda, galera Morreu mesmo? Morreu Vamos liberar um por vez Ai, caraca Que susto Já me paralisou Olha aí, velho Ele me comia no meu cérebro É um zumbi, galera Para Para Caraca Ai, caraca Olha o bicho, galera Olha o bicho Ah, me dei bem nessa, hein Me dei bem nessa Me dei bem Beleza O outro deve ser uma rupia, então A chave Esse bicho que vocês viram ali É... Me mordendo Querendo comer meu cérebro Ele fica estunado Se a gente der Colocar A luz nele, galera O efeito de luz Deixa ele estunadão Um paradão Estão ligados? Sou o rei das rupias Sou o rei das rupias Vambora que a gente já tem a chave Vambora que a gente já tem a chave Aí, ó Ai, não Caraca, ela não veio Como que eu busco ela agora? E se eu precisar dela aqui? Tô ferrado Se eu precisar dela aqui Eu tô ferrado, galera Ih, esqueletossauro Olha o tamanho do bicho Beleza 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 Quer brigar Nós briga Ah, tu pensa que tem um giroscópio, né? Ele se junta de novo, galera Se a gente não quebrar a cabeça dele Ele se junta novamente Beleza A gente tem que matá-lo E quebrar a cabeça dele Senão ele se junta de novo Ai, não Esses bichos, não Esses bichos, não Ah, pensava que era o bichinho que gritava Nossa, vai vir quantos? Eu não quero ver a animação Eu quero partir pro soco Beleza Cadê a cabeça dele? Caraca Falei que ele voltava? Beleza Beleza Hehehe Pra tu ficar esperto E ver quem manda aqui, mano Ih, vai fazer o giroscópio Não mudou tempo, não, né? Caraca Boa Boa Preciso de coração Oh Sabe quem tá ali? O nosso escudo dourado, galera Mentira, ele não é dourado O nosso escudo espelhado Hehehe Eu só enchei minha vida Porque nunca se sabe, né? Mas se bem que eu tô protegido Porque eu tenho aqui a sopinha da vovó Olha lá, galera Pela primeira vez nós vamos conseguir Usar a luz ao nosso favor Beleza Olha, o baú é até diferente, mano Olha pra esse baú Ó Ó Beleza Vamos pegar nosso escudo Você obteve o escudo espelhado Um escudo que reflete a luz Beleza, galera Agora nós podemos refletir a luz Lá naquela Naquela máquina No início Vocês lembram? Que tinha aqueles dois olhos Agora nós colocamos a menininha de um lado E nós ficamos do outro E refletimos a luz Vamos refletir aqui, então Não, pega o escudo, Link Agora como comanda ele Que eu não sei Caraca, Link Segura o escudo, mano Ah Aí sim Beleza Beleza Trouxemos luz ao reino, galera Lembra que foram esses monstros Que mataram a sacerdotisa? Então Nós vamos livrar a sacerdotisa disso Cadê a Medley? Tá Não sei onde está a Medley, galera Ela está aqui Na porta de saída Beleza Ela está aqui nessa sala onde eu estou Beleza Beleza Vamos matar primeiro os cão com pulga Depois a gente mata os fantasmas Beleza Um já foi Droga Sai Vantagens Relaxa, galera Relaxa Relaxa Porque eu sou o cara Virou gente Virou Falta um Ué, porque não está pegando nele? Acho que está bugado Deixa eu matar esse aqui Antes que ele volte a ter vida Voltou Ah, ele está me controlando, galera Ele está me controlando Ele está me controlando, galera Eu não consigo sair Beleza 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 Caraca Temos um tempo mesmo Caraca Essa câmera não ajuda Corre não Corre não Mané Mané Beleza Beleza Já estamos cheios de coração mesmo Ahn Tem um sol aqui Ali, ó Que eu acho que se eu refletir para ali E eu botar meu escudo para aqui, ó Deve fazer alguma coisa Onde está a medley, mano? Onde está a medley, mano? Não Ela está naquela outra sala Eu tenho que voltar para ali Eu tenho que voltar para lá Ela está por aqui Tá, eu estou naquela porta lá Ok, eu vou então em frente E viro para a esquerda Era suposto que ela está aqui, não era? Era suposto que ela está aqui, mano Ah Maldita Não foge de mim Maldita Cabeçudinha A gente precisa dela, galera Para ativar o olho O sol, né? Beleza Aqui vai ter a mão que puxa Nós vamos simplesmente Ignorar a mão E passar voando, galera Espero que dê Beleza Ignoramos Show de bola Vamos ignorar também Só ignora Tio Veno Só ignora Chegou agora Chegou a hora do grande desafio Ah Fica aqui Eu acho, hein, galera Eu acho, hein, galera Ha, 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 ha Vambora Beleza Eu não consigo ver Vamos ignorar ela um pouquinho Para aqui, ó Pronto E agora é nossa vez De ativar o outro lado Boa O grande sol Volta à vida E elimina Tudo de mal Que existe Dentro desse castelo De Munhá O ser De vida eterna Ha, 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 ha Ok, parei Ha, 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 ha Moleque Eu acho que não acabou ainda não, galera Eu acho que não acabou ainda não Vamos abrir o mapa aqui rapidão É, essa parte que não explorei ainda Olha como é grande Ih, a caveira é o chefão, galera A caveira é o chefão Ferrou Ferrou Tá Ah, Medli Fica aqui Venho Venho em mim Venho em mim Isso Porque essa fumaça delas, galera Deixa a gente A gente tem que chamar a atenção dela Isso Aquela com fumaça impede a gente Tá ligado? A gente consegue passar para o outro lado ali Com a Medli na cabeça Vamos ser rápidos E do outro lado eu mato ela Boa Olha lá embaixo uma mão Querendo puxar a gente Pelo pé Esconjuro Baixo, baixo Nada, direita, esquerda Nada Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá, Medli Nós somos os caras Pou Nice Eu vou Salvar aqui, galera Rapidamente, rápido Vai que, né Dá um cocodilho aí E a gente Perde tudo Caraca Dois espelhos Ih, tem aquelas mortes ali, galera Tem aquelas mortes ali Ela fica estunada com a Com a luz refletida Grita Grita agora Grita agora, mano Grita Agora tu não grita, né Agora tu não grita, né Agora tu não grita, né Tá Ok Temos que fazer o espelho refletir na cabeça do cara É isso Vamos ver, vamos ver Pera aí, galera Não Fica quieto, Link Caraca Beleza E agora aqui Reflexo vai bater no bicho também Beleza Livramos os três As três estátuas que haviam aqui E agora Nós viemos daquela porta ali, né Temos aqui duas portas Pra seguir E um cocodilho pra empurrar Pra gente chegar naquela porta ali Porém precisamos dessa chave Vem Vamos primeiro na porta Da esquerda Depois na da direita Eita caramba Eita caramba Vem pra cá, mãozinha Vem pra cá Tio Veno é seu amigo Olha ela atacando os queridos da nossa cabeça Foge, Venom Foge, Venom Agora não consigo usar nada Tá ligado, né Tão ligado, né Pera aí Se eu colocar aqui uma Uma flecha pra tacar nelas Vamos colocar no lugar da marreta, galera Não quero flecha normal Beleza Tem outra ali que eu vi Tem outra ali que eu vi Vou chamar a atenção dela pra cá Vem Ah, ela não vem não Ela não vem não Ela não vem não, galera Fiquei possuído É muito rápido É muito rápido Caraca Vai, Venom Beleza Matei 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 as duas Eu acho que nem precisava ter matado elas Podia ter passado voando Igual passamos aqui agora Olha um caranguejo, galera O formato ali do bicho do espelho É um caranguejo Beleza Vamos voltar com o nosso martelão Cadê o martelão? Tá Tá, tá refletindo E aí Como que faz? Tá refletindo E agora Como é que eu faço? Não sei Sinceramente não sei, galera Não, não, não Será que tem alguma coisa a gente botar aqui? O martelão não quebra nada também Será que atrás dessas capas aqui tem alguma coisa? Vou colocar de novo e vou queimar Eu vou queimar essas bandeiras, galera Não, Madden Não fica me seguindo não Que vai me atrapalhar Fica aí Fica aí Seu pote de esterro Ahn Nada Um colar da felicidade Fala sério Já não consigo mais mexer nisso Será que eu tenho que voltar? Será que era só isso que a gente tinha que fazer mesmo aqui? Vamos voltar Vamos voltar Já deixamos aquilo ali ativado Beleza Vamos voltar Vamos para outra porta Eu acho que já Nossa parte a gente já fez Eu acho que a gente escolheu a porta certa para ir, galera Eu acho que nós escolhemos a porta certinha para ir Ferrou Ferrou Ué, a mãozinha não vai me puxar, não? Preciso encontrar algum botão aqui, galera Que eu não estou vendo Tem outra mão lá do outro lado Beleza Eu vou andar por aqui, doidão Beleza A chave Boa, boa Agora é só voltar E abrir a porta Só voltar E abrir a porta Vamos evitar esses bichos Porque eles são muito chatos Beleza Vamos embora Vamos embora, Medli Vamos embora que a gente já tem a chave Nossa, esse templo é gigante, galera Meu Deus Ok Vai lá Eu vou abrir o mapa Para onde nós estamos Estou curioso Estou curioso É aqui mesmo O negócio do bichão, galera É aqui mesmo Ó Como foi bom a gente ter ativado aquilo ali, ó Ó Temos feixe de luz Para derreter essas Eita, caramba Ah, então Entra aqui, então Agora eu tenho a luz Ao meu favor, mano Então vem, então Então vem Vem aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vem, vem Seus bichos Chato Os bichos maentos, né Caraca Bom Vamos botar para derreter, galera Ok Vamos pegar já a Rupa Antes que ela suma A gente está ficando Milionário, mano A gente está ficando milionário Vamos pegar o potinho Bom Eu acho que agora, galera A gente tem que fazer Um rebatimento De De luzes Por que, tio Venom? Porque, olha Ele não vai tacar para lá a luz Ele não vai tacar a luz Para ali, ó Não dá Ó Ou seja, então Nós vamos pegar A Medli Vamos fazer ela tocar Botar a harpa Empurrando a luz Para trás Espera aí Deixa eu posicionar ela melhor Exatamente Agora eu pego o Venom E rebato E reflito essa luz aqui Cara, eu sou muito inteligente Vai se ferrar Vai se ferrar Que moleque bom, velho Que moleque bom Eu sou o cara, mano Eu sou o cara E aqui vai ter moleque de bichinho Que levanta Sai, morcegos Espíritos do mal Já nasce Levando o burro do lado Vai ficar esperto Nossa, eu mato aquele bichão E o morceguinho E o morceguinho Eu não mato Vai se ferrar, mano É hoje que eu fico milionário Deu nem tempo de gritar, mané Deu nem tempo de gritar, mané Ah, é uma rupia vermelha, velho 20 rupia Eu acho que o morcego caiu com a pedra Caiu na cabeça deles, galera Droga Ué Eu matava eles tão fácil Agora tá difícil, por quê? Olha Maldito Coraçãozinho Me gusta Beleza Chega aí, Mad Vamos tocar junto Vamos tocar junto Porque nós somos parceiros Chega aí Vamos ali tocar uma junto Baixo, baixo, nada Direito, esquerda, nada Boa Aí, pinguim Só a música Da sacerdotisa, galera Que é capaz de quebrar Essa pedra que tá Aqui na nossa frente A nossa música A gente tocando Não quebra Pluf Certo Beleza, galera Esse nosso vídeo tá gigante No próximo episódio Nós vamos enfrentar O mestrão Que ele já deve estar aqui Próximo dessa próxima Dessa outra porta aqui De certeza Deve estar aqui Pertinho Então é isso, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Não perca o próximo episódio Porque nós Também não Deixa aquele super like Muito importante Eu agradeço Um grande abraço, galera A todos vocês Fiquem bem